Ser em ti, o Senhor, para sempre, pelo esfruto das nossas jornadas. Repartimos a beija do reino, anunciam a paz ao beijar, Senhor, na vida, tu és a nossa salvação. Ao preparar a tua beija, em ti nos damos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos mares e os rios e as fontes. Nos recordam a tua justiça, que nos leva ao horizonte. Senhor, na vida, tu és a nossa salvação. Ao preparar a tua beija, em ti nos damos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos com chuvas torrentes. Ser bendito, Senhor, na vida, tu és a nossa salvação. Ao preparar a tua beija, em ti nos damos ressurreição.